Salve, gordinhos e gordinhas da família, tudo bom com vocês? Três pontos muito importantinhos, rapidinho pra vocês, que a gente precisava falar pra vocês, é que se vocês puderem assistir sempre os vídeos todo assim, completo, sem pular, vai estar ajudando a gente, a gente agradece. Também se não pudesse, sem problema nenhum. Outra coisa que pediram, eu tinha falado no vídeo lá da AVE, das emergências, que ia perguntar pra vocês se vocês queriam mesmo que a gente colocasse na descrição o blog da AVE, o Facebook dela lá, da página do blog. Então, depois daquele vídeo lá, todos agora já tem aí o blog na descrição. Outra perguntinha, vocês preferem os vídeos quando a gente tá falando com aquela musiquinha de fundo, de leve, ou sem nada, igual a gente tem feito uns testes aí? Claro, que na parte que tem timelapse, imagens, isso vai ter música, ok? Porque não tem como, vai ficar monótono, né? Mas a parte que a gente fala, vocês querem aquela musiquinha de leve como a gente tava fazendo, ou esses últimos vídeos que a gente fez agora aí, com o teste, tá bom? Fala aí nos comentários que isso é muito importante, deixa aquele like também, né, gordinha? Como é que faz o like aí? Como é que é? Ah, ela já melhorou, olha aí, tá vendo? O pulso já melhorou. Quem ficou preocupado, ela já tá melhor do pulso. Graças a Deus. Se inscreva no canal, no botãozinho vermelho aí embaixo, se você é novo. E ativa o sininho pra receber notificações de vídeos novos no canal. Com certeza, redes sociais estão aparecendo aí, links na descrição, live frequentemente. E o Facebook. Ai, que alegria. Vídeos novos todos os dias, ou quase todos os dias. Às 7 horas, horário de Brasília. Essa menina tá inteligente, hein? Hoje vai ser mais um dia cheio de correrias. Com certeza. Ah, primeiro, nós temos que mostrar minha moda de hoje, o look de hoje. Olha só, olha só que chique. O sapato que ela comprou no último vídeo. Sim. O sapato não, sandália, né? É, a saia que comprei no último vídeo. A gente recebeu uma cartinha do governo, que é normal, né? É normal, sim. Eu sempre fico com medo, quando eu vejo esse endereço aqui no cantinho, U.S. Citizenship and Immigration Services, eu sempre fico... Ela ficou em choque, ela quase teve crise, galera. E não foi nada demais. A carta foi simplesmente um aviso, lembrando a gente que em breve temos que fazer uma certa papelada pra renovar o brincade dele. Foi uma coisa, foi algo super gentil, pra ser conveniente, pra gente não esquecer. E foi tão legal também a carta que eles falaram, que a advogada já falou, que provavelmente a gente não precisa ir até lá. E ela ficou... A carta foi sempre super normal, o processo tá indo bem, tá tudo indo bem. Mesmo assim, eu fiquei, tipo, a torneira abriu, viu? É, chorou pra caramba. Normal, a ave fica sempre preocupada com tudo, coisas daqui a um ano ela já fica preocupada. Então, tipo... E outra coisa, a gente tem que pagar os impostos do governo, que é normal, todo ano você tem que pagar. E também vamos imprimir fotos. Fotos que nós vamos precisar pra mostrar pro governo que moramos juntos, que fazemos coisas juntos, que temos uma vida juntos. Provas de que nosso casamento é um casamento de verdade. Eu vou tentar mostrar lá pra vocês. Às vezes a galera não permite, né? Sim. Mas isso é isso. A parte mais chata de se fazer nos Estados Unidos, gente. Eu acho. Tu acha também? Eu também não acho. Eu acho muito chato. É todo ano. Sim, todo ano, todo ano você tem que fazer isso. Galera, é isso aqui, ó. Tá vendo? Faço assim só pra vocês verem, ó. É aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui, que você vem fazer, né? E vamos ter que esperar. Pois é. Porque só tem uma moça só fazendo hoje. Então a gente vai ter que esperar. Tem os horáriozinhos pra você fazer. Que dia você fazer. Essa é a empresa. Jefferson Hewitt também tem, tipo, lojas mesmo, onde eles fazem. Mas a maioria das vezes, as pessoas que precisam fazer a papelada num posto que é todo mundo, vai nessas barracas num margem. Porque é muito conveniente. Pronto. Pra eles foi rápido, né? Pra eles foi, mas pra nós... Galera, a gente ficou quase ali uma hora, mas foi mais rápido que da outra vez. Da outra vez foi pior. E a gente achou que ia pagar, tipo, mais. E pagamos exatamente a mesma coisa, galera. Pra vocês terem noção, esse ano, né? O ano passado, a gente fez apenas 400 e poucos dólares com o YouTube. Então, eu teria que pagar se passasse de quanto? E alguma coisa. Eu não lembro o nome exato. É, por aí. Então, eu não tive que pagar nada. E, porque eu não trabalho e porque a senhora Itabi não trabalha... Nós ganhamos um desconto. Na verdade, sua mãe também vai ganhar. Sim. Eles derem esse desconto, não porque é... Tipo, eles não têm uma política oficial de fazer isso. Mas quando eles gostam do cliente ou quando eles querem ajudar o cliente, eles dão um pequeno desconto. No nosso caso, foi um desconto de 150 e alguma coisa. 150 dólares. Exato. Mas é isso. Vamos ver se ano que vem eu tenho que pagar mais. Porque a nossa meta é que, pelo menos esse ano, eu já consiga trabalhar. Vamos ver, galera. Eu quero muito começar a trabalhar. Sério. É... A gente tá na correria dos estudos. Essa semana eu não tô conseguindo estudar por causa da correria do Green Card. Mas... E me desculpa, mas isso é muito mais importante do que uma aula de inglês. Sim, mas... É o que determina o nosso futuro juntos aqui nos Estados Unidos. Com certeza. E creio que amanhã é de pra estudar. Porque amanhã a gente não vai fazer nada. Mas na quinta-feira, a gente tem que ir no centro pra registrar o documento que a gente fez. Lembra aquele documento do... Que a gente... Pra ver quem vai morrer primeiro. Pra ver quem vai pro caixão. O documento de procuração. É. Então, a gente vai ter que fazer isso no centro na quinta-feira. E vocês vão ver isso. Então, agora a gente vai pra onde mesmo? Nós filmamos sempre nossas fotos nos últimos dois anos. Mas não pode. Tem umas fotos íntimas lá, pô. Baby, não pode falar essas coisas que eu falo. Isso é a máquina, tá vendo? Aí a Abby vai pôr o que ali? O iPad, né? Ela vai conectar o iPad, tá vendo? E vai aparecer todas as fotinhas lá pra ela escolher qual que ela quer. Agora tá fazendo o downloadzinho de todas as fotos que a gente selecionou. Não quer dizer que a gente vai fazer as 250, né? Pois é. Quantas, mais ou menos? Não sei. Vamos ver quais são legais, quais são... Olha. Olha a gente com a Josi. Eu com a minha família conversando no Skype. Porque eles pedem isso. Olha aí o canal. E aí, faz uma aí pra eles verem. Pega uma aí, só pra eles verem como é que é. Ó, tipo essa, tá vendo? Aí se módula, módula aí pra eles verem. Você vai lá, corta. São fotos do Instagram que a gente fez, galera. Tá vendo? Tá lá. E você? O problema é que não dá pra cortar exatamente do jeito que eu queria. Não tem problema. Quantos minutos pode ficar pronto? 15 e 16 minutos. Mas explica aí, por quê? Porque se a gente quisesse as fotos dentro de 5 minutos, custaria o triplo. É, tipo 86 dólares, eu acho. Isso. E como a gente vai esperar, vai pagar? 20 e alguma coisa. Não lembro exatamente quanto. Eu vou tentar mostrar ainda nesse vídeo. A gente vai pra casa agora e depois vai pegar. E vamos tentar mostrar as fotos pra ver como fica, né? E tal. Vamos, vamos. Não dá pra mostrar tudo. Porque tem muitas coisas que são, tipo, muito pessoal. Sim. Mas algumas a gente vai mostrar pra vocês. Tipo, tem nudes e essas coisas. É, tem a minha bunda peluda. Então, tipo, eu vou mostrar até isso pro Google. Tô brincando, gente. Vamos pra casa agora, né? Porque a gente tá bem cansado, mano. Hoje o dia foi só correria, véi. Com certeza. Mano do céu. O processo do green card, galera, não é brincadeira não, véi. Não, não é. Não mexe só com o seu cansaço, mas com a cabeça, com tudo, com o corpo todo, cara. Mexe com as suas emoções. A Abila Naro de pagar os bagulhos do imposto, ela sempre fica ansiosa. Eu tive que tomar um remédio pra lidar com a ansiedade. Mas vai dar tudo certo, né, gordinha? Você nunca vai deixar de ver esse gordilo aqui. É, é, é. Novo dia, hein, gordinha? A gordinha ficou cansada, a gente não conseguiu fazer nada ontem quando chegou, né? Mas olha só. Coisas novas. Nossa, que chique. E aí, gente, ficou show? Ficou show? Chegou ontem. Ó, vem essa caixinha aqui também, tá vendo? Essa caixinha. Mais quatro pares. Um azul, um dourado, um prata e um bronze. E aí eu posso trocar, né? Eu achei super legal. Eu acho que esses bingos ficaram bonitos demais, né? Eu vou comprar outros mais pra frente, porque eu gosto de ficar sempre trocando. Aqui ainda vai demorar um pouco, galera. Provavelmente eu vou fazer quando a Abila for fazer algo, que aí ela não vai falar ainda. Vocês vão ver em breve, né? Tipo aqui assim, em algum lugar. E foi dez doletas. Dez doletas, tá? E eu não paguei entrega porque a minha sogra tava fazendo lá o teste do Prime, da Amazon. Então a gente não pagou entrega. E as fotos tão aqui, gente. Olha só. Quantas, Gordinha? Ah, mais de duzentas. É, galera. Algumas ficaram pra gente, né? Que a gente já escolheu. E tem muitas fotos aqui de 2015 e 2016. Sim, eles pedem tanto. Até recentemente. A gente mandou de 2015, vai ter que mandar de novo. Tá? Então a gente tá mandando de dois anos aí. Tudo isso aqui... São fotos nossas. Pra você que vai fazer o processo um dia, pra você entender como é que é as coisas. Por isso que a gente tá mostrando. Muitas fotos, muitas fotos nossas, ó. Ó. Muitas... Essas foram os presentinhos que a gente deu pra AB. Eles pedem isso tudo como prova, tá vendo, gente? A gente fazendo as linguitas. A gente fazendo umas poses loucas de vídeos antigos. Vocês já viram esses vídeos antigos? Tem aqui a gente lá naquele museu de automóveis. O que mais, Gordinha, tem aí? Tem print de posts que fizemos no Face. Tem print de posts do Instagram. Nosso Instagram do canal. Sim, o canal Casal América é uma prova. O canal também é uma prova. Tem coisas do Twitter também, né? Coisas de conversas nossas, do Facebook, tá? E é isso, mano. Essas são as provis que você tem que ter pro governo, porque... Eles pedem. Pedem muita coisa de... Pedem muita coisa de... Que tem a prova que vocês estejam junto. Não adianta se mentir, porque... Não rola. Dá pra perceber. Óbvio. E nós não temos por que mentir. Não, não mesmo. Tá? E não esqueçam de deixar o like, porque são tantas fotos bonitas, né? São tantas coisas. Eu não posso mostrar pra vocês a foto da bundinha peluda, que senão eu vou tomar um strike aí, tá bom? Um flag interessante. E compartilha essa nossa vida aí, essa correria para todos os seus amigos. E, Gordinha, qual que é a hashtag aí pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag Fotos do Casal. Então vai lá, comente o que vocês estão achando dos vídeos também. Demorou porque é vídeos todos os dias, quase todos os dias, às... Às 7 horas, horário de Brasília. E também os últimos vídeos estão aparecendo aí, né? Isso mesmo. Confere lá. E também tem o símbolozinho aí do Casal América pra você se inscrever e se inscrever, né? Porque é importante se inscrever no canal, né, Memo? Com certeza. E agora, como a gente faz pra finalizar, Memo? Eu acho que temos que dar tchau pra essa pessoa. É... É assim que se finaliza o vídeo? Sim. Então tá bom. Tamo junto. Missionado! Eita, não sei o que... Tchau!